O vento balançou meu barro em alto mar O medo me secou e quis me afogar Mas então eu tomei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou o mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé, no meu bar que restar Jesus de Nazaré, se o medo me secar Ou se o vento soprar, seu nome eu amarei Ele me guardará Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu bar que restar, Jesus de Nazaré Se o medo me secar, ou se o vento soprar Seu nome eu amarei E Ele me socorrerá Oh, aleluia A palavra do Senhor diz Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me secou e quis me afogar Mas então eu amarei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento Ele acalmou O medo repreendeu Quando Ele ordenou o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu bar que restar, Jesus de Nazaré Se o medo me secar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Seu nome eu clamarei Seu nome eu clamarei Ele me empatará Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu bar que restar, Jesus de Nazaré Se o medo me secar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Seu nome eu clamarei Seu nome eu clamarei E Ele me socorrerá Pois firme está minha fé No meu bar que restar, Jesus de Nazaré Se o medo me secar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei E Ele me encargará Oh, glória a Deus Aleluia, Senhor Amém 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 Amém